Uno 2017, muito carro num ano só. Olá, bom dia, tudo bem? Começa mais um Auto News ainda em ritmo de Salão do Automóvel. É, esse evento que termina nesse domingo e é um dos cinco maiores do mundo. Um evento que realmente trouxe boas novidades para o mercado brasileiro. E eu vou mostrar algumas delas no programa de hoje, principalmente carros conceitos. E o programa está bem agitado, tem ofertas, compra, venda. Você tem oportunidades de conserto de carro também com peças. Lançamentos de test-drive. Confere só nossa pauta. Conheça o novo Ford EcoSport que já foi mostrado lá fora. Fiat Toro ganha mais força com o novo motor 2.4 Flex Tiger Sharker. Oferta as boas oportunidades de compra com nossos parceiros da Movida e Select Automóveis. E os carros conceitos que brilharam no Salão do Automóvel de São Paulo. Esse é o Auto News, que liga agora seus motores. E vamos começar o Auto News de hoje já com uma boa novidade. Conheça agora o novo Ford EcoSport, que deve chegar ao mercado brasileiro no ano que vem. A Ford revelou o novo EcoSport reestilizado em Los Angeles, um dia antes da abertura do Salão de Lá. A maior parte da divulgação foi pelo aplicativo Snapchat. Com essas novas mudanças, a montadora vai introduzi-lo no mercado americano em 2018. Ele será importado da Índia. Além do Brasil, o SUV compacto é vendido na Ásia e em alguns países da Europa. O EcoSport reestilizado deve desembarcar aqui no Brasil ano que vem. As principais alterações estão na dianteira. A grade superior, que faz parte da identidade dos carros da marca, está mais unida aos faróis e abriga o emblema da Ford. Alguns detalhes cromados também foram adicionados. Os faróis principais têm novo conjunto, incluindo luz diurna de LED. O interior do carro também foi completamente remodelado e deve trazer o novo SYNC 3 embarcado no modelo. Havia uma expectativa de que o carro fosse revelado no Salão de São Paulo, mas isso não rolou. O lançamento do SUV repaginado será o maior passo da Ford para tentar melhorar a posição dele no ranking de vendas da categoria. No país, ele tem tido dor de cabeça. O modelo foi ultrapassado por Honda HR-V e Jeep Renegade, ainda em 2015, quando eles foram lançados. Os preços ainda não foram divulgados, só resta aguardar. Ficou muito legal o novo EcoSport e você reparou que ele perdeu o step na tampa do porta-malas? Eu acho que deu um ar mais moderno para o carro. E a Ford realmente precisava dessa repaginada no carro, principalmente para enfrentar os seus rivais. O Honda HR-V, Jeep Renegade e esse carro aqui que eu estou dirigindo, o Nissan Kicks. Agora a gente vai mudar totalmente de assunto e falar de ofertas aqui na AutoNews com a Movida. Pessoal, se você ainda tem algum preconceito com carro de locadora, esquece. Eu vou te provar isso agora. Eu estou na Movida, aqui na Avenida Azarã. Uma loja de semi-novos que tem carros muito bem conservados, de procedência. Como, por exemplo, essa picape Frontier. É uma picape 2015, motor a diesel, 4x4, completaça e muito bem conservada. Sampaio, está aqui o gerente da loja, o Sampaio. Que condição especial. Você estava falando que esse carro ainda tem uma condição muito especial. Está ali no para-brisa, 83.840. Mas não é esse preço que você vai levar ela, não. Sampaio, qual é a oferta para essa picape? Quem vier a Movida hoje leva essa caminhoneta por apenas R$ 77 mil. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme. É um carro que está com pneu novo, revisado. É um carro que você pode comprar com toda a segurança, pronto para rodar. Olha como está bem conservado. Picape, quando a gente pega aquela picape surrada, você não encontra um carro assim, não. O banco está sujo, aquele carro encardido e essa aqui está bem novinha. É realmente muito conservada. Protetor de caçamba. Então, olha só, um carro bom, não só para trabalho, mas também se você quer viajar com a família. É um carro bacana, seguro e muito cobiçado aqui em Mato Grosso do Sul. E agora a gente vai para uma outra oferta. A gente está falando de carro de família. Vamos ver um outro carro bom para a família também. Final de ano chegando, o pessoal quer viajar naquela merecido descanso das férias. Esse é um carro legal para a família. E essa aqui, completaça também. Você está vendo aqui, câmbio automático, central multimídia. E é um carro realmente muito espaçoso. Tanto para quem viaja na frente, quanto para quem viaja atrás. Olha o espaço desse carro. A Spin realmente é um carro bem especial. Praticamente está sozinho no mercado. Você não tem outras opções com essa configuração. Sabe por quê? Olha aqui, olha que legal. Aqui você ainda pode levar mais duas pessoas. Ou seja, esse carro é um veículo para sete pessoas. Condição especial para esse carro, Sampaio? Condição especial para quem vira movida. Neste final de semana eu tenho três unidades de R$ 56,990 por R$ 51,990. Garantia, procedência, quilometragem original, revisado. Melhor preço, melhor condição, melhor forma de pagamento do mercado. Legal. Agora você quer um carro mais compacto para você rodar na cidade, também com conforto. Temos aqui um Sandero. Bacana esse carro. E olha como está novinho. O que eu acho assim legal aqui na movida, você olha para os carros e você vê realmente pintura muito bem conservada. Pneu novo. Carro bonito. Para a gente ver que o carro, quando ele é bem usado, bem conservado, você encontra um carro nesse aspecto. Olha o estado desse banco. Painel, volante, tudo direitinho, tudo no lugar. Agora, Sampaio, de nada adianta o carro estar bonitinho, bem conservado, essa pintura bacana. Se ele não tiver preço, qual condição desse Sandero para quem está nos assistindo aqui no Auto News? Para esse final de semana nós temos três unidades com preço especial de R$ 34,990 por R$ 31,990. Melhor preço, melhor condição de pagamento. E olha só, a movida ainda facilita a entrada, parcela. Então aqui você faz realmente um bom negócio. E além desses carros que a gente mostrou, tem um estoque fantástico. E todos os modelos praticamente. Você quer um Dobló? Tem. Você quer um Logan? Tem. Você quer carro da Hyundai? Tem. Então a movida realmente tem uma grande variedade de estoque. E eu posso garantir para vocês, procedência, carros bem conservados, com preço interessante, aqui na movida. Daqui a pouco, depois do intervalo, teste com a nova Fiat Toro com motor 2.4 Tiger Sharker. E ainda hoje, os carros mais bacanas do salão do automóvel. Já voltamos. E eu vou começar o segundo bloco do programa falando de um novo parceiro do Auto News, a Central Peças. Boas oportunidades para você que está precisando dar uma ajeitada no seu carro. Confere só. Na Central Peças você encontra uma enorme variedade de componentes para o seu carro. Parte de lataria, para-choques, lanternas, faróis e muitos outros itens com descontos que chegam a 50%. Peças com garantia e procedência. A Central Peças fica na Avenida Manuel da Costa Lima, número 770. Os telefones estão aqui na tela. Quer fazer um bom negócio? Central Peças é a nossa dica. É, dá para fazer bons negócios na Central Peças. Você viu, a economia às vezes passa de 50%. E claro, hoje, economizar é muito importante. Agora vamos mudar também totalmente de assunto. E vamos conhecer a nova picape Toro, o motor 2.4 Tiger Shacker, testada por João Foschini. Pessoal, o Auto News está no interior de São Paulo para falar novamente sobre ela, Fiat Toro. A gente já conhece, já teve muitas matérias aqui no Auto News. O que a gente não conhece ainda está aqui embaixo. Novo motor 2.4 Tiger Shark. E não conhecemos também essa nova cor. Será que tem a ver com a nova versão? Vamos conhecer. Bom, pessoal, como a gente já falou, a novidade da Toro é o novo motor dela. 2.4 Tiger Shark. Um motor aí que chega para suprir um buraco ali que tinha entre o motor flex 1.8 e o 2.0 a diesel. Mas quem vai falar mais precisamente sobre esse novo produto para a gente é o Silvio lá da engenharia da Fiat. Vamos ver. Muito bem, é um prazer para mim apresentar esse novo produto para vocês que vem aí complementar a gama das picape Toro que nós já temos no mercado. Começamos lá da versão 1.8, versões com motorização diesel 2.0 e agora temos essa novidade aqui para o nosso cliente que é a versão com motor 2.4 Tiger Shark Flex que vem aí complementar e adicionar mais uma opção aí para o nosso cliente nesse segmento. Aquele que quer um motor flex com maior desempenho que vem com 186 cavalos, quase 25 kg de torque. Então ela realmente proporciona muita emoção aí para o nosso cliente. A gente tinha a versão 1.8 e aí já depois a gente entrava na 2.0 a diesel. Acham que faltava alguma coisa ali intermediária? Foi porque o motor estava fraco? Qual foi a intenção de colocar esse novo produto aí no meio? Não, absolutamente. Foi realmente uma opção a mais que a gente está dando para o nosso cliente. Aquele que quer um pouquinho mais de desempenho em relação ao 1.8, que a gente entende que está adequado para esse produto também. E o mercado está dizendo isso. Mas na verdade as nossas pesquisas nos mostram que o cliente queria também mais alguma opção para aquele cliente que não queria uma versão diesel. Então nesta versão flex com motor 2.4, desempenho bastante superior, a gente vem complementar esse pedido que as pesquisas estavam nos falando. Bom pessoal, mas o que interessa mesmo era a gente falar dessa motorização flex no desempenho, né? Eu já tinha dado uma volta, a gente já pegou para teste o motor 1.8 flex. Eu confesso que não achava lá essas coisas, achava o motor meio fraco para o carro. Mas agora o meu conceito mudou. Esse motor 2.4 é muito mais pertinho do que o 1.8. Mas o 1.8 ainda não saiu não. E se você quiser ele ainda está disponível para venda, como já era, né? O carro, a versão de entrada, 1.8. Aí ali no meio a gente tem empatado a 2.4 flex para quem quer um carro a gasolina. E o 2.0 a diesel, que também tem o mesmo preço. O desempenho na estrada foi bastante satisfatório, eu achei legal. A questão é que eles falaram que tem um silêncio a bordo. Eu não reparei tanto, à medida que a gente precisou realmente do motor. Ele faz um barulhinho, mas nada que expande também. Ele acaba sendo silencioso sim. E quando a gente subiu uma serra, você pode ver aí pelas imagens, a gente fez uma estrada mais sinuosa, precisando um pouquinho mais do motor. E ali sim, ele fez um barulho maior. Mas também porque precisou, né? Então acabou elas por elas. Se a gente for falar de consumo, na estrada, nesses 100 km de test drive, ele fez 8.6 km por litro. Eu acho um consumo bastante interessante para uma picape, sendo ela flex ainda, abastecida com gasolina. Diferente da versão 1.8, que tem um consumo maior. Nos nossos testes você pode ver que ela teve um consumo maior do que esse. Então esse motor 2.4 acabou sendo a mais econômica. A diferença de peso dessas duas versões é pouca coisa, apenas 5 kg. Um saquinho de arroz que você leva ali atrás. E a Toro, pela quantidade de matérias que tem no nosso canal, a gente já testou todas as versões. A gente já sabe dos pontos positivos que a Toro tem. É um carro muito bacana de dirigir. Realmente ele não parece uma picape, parece que a gente está dentro de um carro de passeio. Então, conforto a bordo, muitos acessórios. Além disso, essa nova versão vem com start-stop. Ela é a chave, ela não é no botão. Então ela tem o start-stop, mas com chave. Outro detalhe interessante também é que ela tem o modo Sport, que é um botão que fica aqui no painel. Onde a gente aperta, ele dá uma calibrada no motor e na suspensão e ele fica mais nervosinho. Bom, e um ponto negativo que quase todos os carros que a gente apresenta aqui, é a hora de falar de preço. R$ 98.730 custa essa nova versão com motor 2.4. Bom, como eu falei, falar de preço de carro zero é sempre complicado. É difícil a gente ver um preço aqui na tela do Auto News e achar barato. Mas é o mesmo preço da versão a diesel. Então, é para o consumidor realmente decidir se ele quer abastecer a gasolina ou abastecer a diesel. A versão 2.0 é exatamente o mesmo valor, então fica aí a seu critério, saber se você vai chegar lá para o frentista e pedir para ele botar diesel ou gasolina. Além do motor, outra novidade foi a cor branco polar, exclusiva da versão 2.4 Tiger Shark. Bom, pessoal, essa foi a picape Toro com motor 2.4. Eu confesso que eu gostei e já gostava da Toro. O que eu não gostava muito era do motor 1.8, que eu achava meio fraquinho. Mas agora, realmente, esse motor 2.4 serviu legal na picape. Tapou ali aquele buraco que tinha entre o A1.8 Flex e as versões a diesel. Então, eu acho que vai entrar muito bem no mercado aí para ajudar nas vendas. Que a Fiat já tem umas vendas bacanas, né? É a líder de segmento com a estrada e em segundo lugar a Toro. Então, valeu, galera. Esse foi o teste de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Depois do intervalo, tem as ofertas da Select Automóveis e o nosso giro pelo Salão do Automóvel. Não saia daí, já voltamos. Chegou a hora de você ter o vencedor absoluto dos comparativos da categoria. Jetta, agora com motor TSI nas versões 150 e 211 cv. Sistema Infotermen com WebConnect. Controles de tração e estabilidade. E condições de pagamento imperdíveis. Aproveite hoje mesmo. Uma oportunidade como essa é igual ao carro. Também passa rápido. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Está na hora de mais ofertas agora no Auto News com o pessoal da Select Automóveis. Boas oportunidades de compra. Fim de ano chegando, né? Que tal entrar 2017 com um carro diferente na sua garagem? Gente, eu estou aqui na Select Automóveis. Boas oportunidades de compra. Você está vendo aqui, Luiz, dá uma geral aqui no pátio. Muitas oportunidades de diversos modelos. E hoje aqui na Select nós vamos mostrar algumas boas ofertas. Por exemplo, esse Kia Soul. Um carro que eu fui no lançamento. Eu gosto muito dele. Ele agrada pelo estilo jovial. É um carro que é muito espaçoso. E quem está aqui dentro do carro para conversar comigo é o André da Select, que vai falar um pouco dessas oportunidades de compra. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores do Auto News. Esse é um Kia Soul 1011. 1.6 com controle de som no volante, piloto automático, câmera de reintegrada. Esse carro se encontra em perfeitas condições. Pneus, quatro pneus novos. E uma roda bonita, hein? Roda de liga leve. E por dentro é um carro espaçoso. Tanto para quem vai na frente, quanto para quem vai atrás. O banco de trás também. Olha o espaço para as pernas aqui, ó. Então é muito legal. E agora, André, vamos mostrar isso aqui, ó. Para quem quer viajar com a família também, a gente está falando de fim de ano, tá? Logan, é um carro que é bacana. Um carro econômico, porque esse aqui é 1.6. O carro está bem conservado. Está bonito, hein, André? Como é que é esse carro? Ele é 2008, 9, Paulo. 1.6 completo. E esse carro se encontra em uma excelente condição para quem não tem entrada. Esse carro, ele financia 100%. 100% sem entrada? 100%. É isso aí. Sem entrada, você sai com um Logan 2009 da loja. Legal. Então, isso é legal a gente falar, porque às vezes você está nos assistindo e está preocupado com a entrada. Paulo, não tem muita entrada para dar no carro. Legal. Aqui o pessoal faz qualquer negócio. Se tiver uma entradinha pequena, legal. Se não tiver entrada, o pessoal financia também, né? Aqui é certeza de bom negócio, André. Certeza de bom negócio. Qualidade de bom negócio na Select Automóveis. E você está vendo assim, ó. A gente já mostrou dessa geralzona no pátio. É realmente uma loja que tem muita variedade, tá? E seriedade. O que é importante é isso. Não adianta só você ter variedade se você não tiver seriedade. E esse Logan aqui que a gente está mostrando é característica boa. Porta-malas desse carro. Dá só uma olhada. Isso não é um porta-malas. Isso é um latifúndio, né? Você vê que realmente carrega toda a bagagem da família. E como a gente está falando, né? Nos programas, está chegando aí fim de ano. E é uma boa oportunidade para você que quer viajar com tranquilidade. Esse carro aqui, ó. Já falamos. Motor 1.6. Não é aquele carro que tem aquele desempenho xoxo na estrada. Então você pode carregar o carro, botar a família, encher o porta-malas. Que você vai com tranquilidade. André, vem aqui para a gente falar de novo da Select. Onde é que ela fica? Como é que você... Quem está nos assistindo. Se quer, se interessou por algum carro aqui. Ou por outros carros que vocês têm ainda carros que não estão nem... Que nem cabem aqui na loja, né? Tem bastante oportunidade. A Select Automóveis está vindo com a novidade, Paulo. Que é o carro zero. Nós também estamos mexendo com o carro zero agora. A Select Automóveis se encontra na Joaquim Murtinho. Número 1621, com o Rua dos Vendas. Qual que é o telefone? É 3043-3003. Ainda tem o WhatsApp que eu vou colocar aqui na tela. Então ficou interessado? Está querendo fazer um bom negócio? Passe aqui na Select Automóveis. Boas oportunidades de compra na Select Automóveis. E você viu. Eles estão começando também a vender carros zero quilômetros. Então você pode deixar o seu semi novo lá, o seu usado. E sair com um carro novo, tá? Dá uma passada lá que vale a pena. E agora vamos voltar ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Hoje eu vou falar basicamente de alguns carros conceitos que apareceram por lá. Todo salão que se preze ostenta carros conceitos. E em São Paulo não foi diferente. Vamos começar pelo stand da BMW, que mostrou o X2. Que é um belo conceito baseado no X1. O modelo não só foi confirmado para entrar em produção, como também, de acordo com a BMW, chegará ao Brasil por volta de 2018. Com linhas atraentes, deve fazer sucesso em nossas ruas. No stand da Hyundai, o SUV Creta, que já foi confirmado para ser fabricado por aqui, para enfrentar a Honda HR-V e Jeep Renegade, ganhou uma versão conceitual em forma de picape, que poderá chegar ao mercado brasileiro. Obviamente, isso depende da aceitação do Creta e da recuperação do mercado nacional. E se depender do sucesso da possível rival, a Fiat Toro, o modelo poderá ganhar vida nos próximos anos. Um dos carros que mais chamou a atenção no Salão Paulista foi o Gol GT Concept. Dificilmente ele ganhará vida na atual geração do compacto. Porém, na próxima, graças à ótima aceitação do projeto, é bem provável que a marca recrie a versão de apelo esportivo que fez muito sucesso no Brasil. Outro conceito da Volks bem interessante é o T-Cross Breeze, que aponta para o futuro SUV da marca, que pode nascer por aqui, baseado na nova família Gol. A versão conversível como essa ainda é incerta. O modelo com capote mais comportado tem lançamento previsto para 2017 na Europa e no Brasil em 2018. A Trollher trouxe ao Salão T4 Extreme, projetado no centro de design da Ford em Camassari, na Bahia. Com um estilo marcante e imponente, não tem muitas chances de virar uma realidade. Mas que é legal, isso ele é. Na realidade, esse carro deve dar origem a nova geração do Ford Bronco, mas isso lá nos Estados Unidos. Saído das telas do videogame Gran Turismo 6 para o Salão de São Paulo, o supercarro conceito Nissan Concept 2020, Vision Gran Turismo, é um dos mais bonitos do Salão. Pintado em tom vermelho especial, o supercarro é a concretização do mundo real de um carro criado virtualmente. O modelo exposto em São Paulo foi revelado no ano passado no Salão do Automóvel de Tóquio e aponta para o futuro mais distante dos superesportivos. A Mercedes também trouxe suas armas conceituais para o Salão de São Paulo e mostrou pela primeira vez no Brasil o IAA, um conceito inteligente que muda sua aerodinâmica com a velocidade. Além de ser muito bonito, é muito eficiente em termos de consumo e desempenho. E nos próximos programas, você continua a ver o nosso giro pelo Salão de São Paulo, com os carros que brilharam no Salão Paulista. O Salão do Automóvel termina em São Paulo nesse domingo, mas aqui no Auto News ele continua. Nas próximas semanas ainda vamos mostrar mais novidades, mais carros que brilharam nesse evento, que é um dos cinco maiores salões mundiais. É, tem realmente muita novidade. Gente, eu quero lembrar vocês também, tá? Se você quer rever nossas matérias, se você quer ver mais detalhes do Salão do Automóvel, nós temos as nossas mídias sociais. Só no canal do YouTube eu coloquei mais de dez vídeos falando do Salão do Automóvel. Então você tem muito mais detalhes, pode conhecer muito mais, stand por stand, tudo o que pintou nesse Salão de São Paulo, que é realmente um evento muito legal. Vou me despedindo de vocês, deixando nossos abraços para o Alceu do Colégio Nova Geração, para o meu amigo Jota, para o Marcos Moraes, para o Edésio Braz e para o Tércio Fraulob. Grande abraço para vocês. Pessoal, tenha um dia abençoado e até o nosso próximo encontro. Tchau! Altonews, oferecimento Uno 2017, muito carro num ano só.